Os depósitos na cateneta de poupança superaram saques em fevereiro. O valor superou os 2 bilhões e 300 milhões de reais. Para o Banco Central, foi o melhor desempenho para meses de fevereiro desde 1995. O resultado do mês passado também foi ligeiramente maior que o registrado em janeiro. O número representa um saldo na poupança de mais de 500 bilhões de reais.